O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires para vocês. E hoje nós estamos recebendo no nosso estúdio a doutora Sandra Mara Oliver Aguilar. E ela é do Instituto do RIM. Do Instituto do RIM e hoje nós vamos falar do RIM. Que é tão precioso, tão maravilhoso e que às vezes as pessoas não cuidam tão bem. Daí aparecem as consequências. Então eu posso falar isso tranquilamente para vocês porque eu fui uma doadora de órgão. Eu tenho um RIM e eu cuido dele como um diamante. Cuido muito mesmo. Então hoje nós vamos falar da campanha, tá? Qual o objetivo desta campanha, né? Sobre o RIM. Então fique ligadinhos porque o programa da Tamires promete no dia de hoje. Eu vou para o comercial e volto já já com a doutora Sandra. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Cicred o atendimento é próximo com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Proporcione para o seu dia a dia bem-estar e qualidade de vida através da aromaterapia com produtos naturais da loja Blanche. Óleos essenciais, águas perfumadas, hidratantes, sais de banho e infusores para fortalecer as defesas do corpo e reduzir os sintomas de estresse e ansiedade. Para acompanhar cada estação com estilo e conforto, a loja oferece para você belas peças para moda feminina que elevam a autoestima e completam qualquer look. Leve também para o dia a dia do seu lar novos aromas, fragrâncias e detalhes que vão deixar o seu ambiente mais leve, tranquilo e sofisticado. Se você busca por uma experiência inesquecível, visite a Loja Blanche. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos. Estou no piso superior da loja. É onde vocês encontram coisas lindas para a sua casa. Cortinas persianas, tapetes lindos. Olha, tudo que você possa imaginar de bom e de melhor e de bonito e de chique é no piso superior. Tudo bem, João? Tudo bem, Tamires? Tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Por que você está com essas cortinas aqui, João? Pois é, Tamires. Estamos aqui mais uma vez para falar das novidades da Casa Matos. A Casa Matos é uma loja de tradição, tecidos, confecções, cama, mesa e banho e decorações. Verdade, olha só tudo isso. Hoje é denominado Matos Decor. Matos Decor. Isso. Decorando a sua casa. Exatamente. Gente, eu queria saber por que você está com todas essas cortinas aqui? Então, tá, Tamires. Essas cortinas aqui são umas cortinas promocionais, tá? É umas cortinas que a gente faz para prender pronta entrega. Tem várias medidas, vários tamanhos, vários tecidos. Em voal framer, voal de linho, blackout. Nós estamos com a banca aí dessas cortinas. Por isso que é diferente esse tecido. Feito com todo o capricho, feito com todo o carinho, tá? E só o preço promocional, preço lá embaixo. Graças a Deus, colocando lá, estamos vendendo bem. Vendemos a cortina com preço promocional. A pessoa, ah, mas eu não tenho acessório. A Casa Matos tem acessório. Você vem na Casa Matos, adquire o kit do acessório também. Você vai, mostra as cortinas. São cortinas super franzidas, não são com poucos panos. Ficam as cortinas maravilhosas. Esse aqui, no caso, é um lecal. Gente, fica lindíssimo. Fica bonito. Enfim, dá para você escolher o tamanho que você precisar para a sala, para a cozinha, para a porta, para a janela, tá? Aí, Tamires, nós temos, além das cortinas prontas, nós temos as cortinas sob medidas, tá? A Casa Matos tem uma infinidade de tecidos. Nós temos o voal de linho, temos o linho framer, temos o leão, o linho rústico, enfim. O que você imaginar, xantum, tá? E agora, Tamires, recebemos agora, Tamires, um complemento das telas e dos tricôs. Para você fazer a cortina e fazer o acabamento final da sua cortina. Você faz uma cortina, ah, eu quero um detalhe a mais. Nós temos aqui hoje... Olha só, gente, que lindos tecidos. Os tricôs, olha que coisa linda o tricô. Uma novidade, as rendas em tela com brilho, um leve brilho para dar uma, né, uma cor. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Aí, você faz a sua cortina, que é o detalhe a mais, você vem, escolhe o tricô, escolhe o crochê, coloca na sua cortina e faz o acabamento. A Casa Matos tem os acessórios também, que você pode... Aqui está os acessórios, gente. Os acessórios, é a coisa mais linda. É a mais joia. Olha só. Olha a coisa bonita. Verdade. Você escolhe, combinando com a cor da sua cortina, os acabamentos, os chales, você escolhe de acordo também. Você pode também usar esse tecido aqui, não só para chale, como você fazer a coxa, a pezinha, a almofada, a kit de almofada. Nós temos nossos colaboradores aí, que fazem o orçamento para você, monta para você o kit, para você ver, tá? Vai na sua casa, mede a sua cortina, mede a sua cama, entregamos prontinho para você. Gente, isso aqui é simplesmente espetacular. É um tecido que tem um brilho, mas tão bonito, lindíssimo. Esse aqui também, ó, não quero, você não quer o branquinho? Aqui nós temos um cinza grafite, nós temos o marrom. E o peso, né? Tem um caimento muito lindo. Você pode fazer o chale, você pode fazer uma peseira da sua cama, fazer um detalhe nas almofadas. Mas também dá para pôr um forro lindíssimo e fazer a cortina, gente. Também. Olha, fica show de bola. E que bonito, que diferente. Olha, gostei, hein, dessas novidades. Isso tudo, gente, acabou de chegar na Casa Matos, hein? Exatamente. Todas essas novidades. Vem aqui para a loja, nós temos o pessoal que atende no departamento de cortina, né? Ele vai fazer um orçamento para você sem compromisso. Para a sua casa, para o seu escritório. Aonde for, a Casa Matos vai fazer um orçamento para você. Verdade. Essas cortinas aqui, gente, isso aqui é muito, é bacana demais. Eu comprei duas na Casa Matos, eu tenho para minhas salas. Eu tenho as duas salas e eu comprei esta cortina, né? Iguais de linho. Mas é maravilhoso. Muito bonito. Muito bom. Porque ano passado, vocês fizeram a promoção muito boa de cortinas. Esse ano fizeram de novo, né? Que foi um sucesso. Eu aproveitei a promoção do ano passado. É muito bom. E é promoção mesmo. E é promoção mesmo. As cortinas são feitas. É preço bom. Olha só que blackout, show de bola. As cortinas que você coloca ficam esticadas, são as cortinas franzas, né? Exatamente. Olha. E os acessórios. Essa peça, esse acessório fica tão bonito com essa cor, né, João? Com certeza. Combina muito bem. E temos outras opções também, né? Claro. Tudo isso, as cortinas, para você deixar a sua casa linda, maravilhosa, está... Na Casa Matos. Além das cortinas, também, nós estávamos esquecendo, nós temos as persianas. Você tem as persianas, rolou, tela solar, tá? Temos vários modelos, várias cores. Mas, você quer motorizar, você quer automatizar a sua cortina. Nós fazemos a sua cortina automatizada. Ah, eu tenho aquela argumê grande lá, não quero colocar tecido, quero uma tela solar para quebrar um pouquinho o sol e reter a caloria. Casa Matos tem. A tela solar tem. Ela é manual, tem o comando e tem ela motorizada. Exatamente. Aqui tudo é tecido para cortinas, viu, gente? Olha, tudo isso aqui é tudo lindo, maravilhoso. Tem as cortinas prontas, não prontas. Chega aqui, encomenda a sua cortina. Eles vão até a sua casa, tiram todas as medidas e depois... A Casa Matos vai confeccionar para vocês. É isso mesmo. Utilize o crediário da Casa Matos e todos os cartões possíveis. Com certeza. Isto é Casa Matos, a casa da moda. Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a doutora Sandra, que ela é do Instituto do RIM e ela está muito bem por dentro do assunto e vamos falar. Quinta-feira da semana passada foi o dia mundial do cuidado do rinho, falar assim, dos cuidados. Tudo bem contigo, doutora? Tudo bem, Tamiris. É um prazer estar aqui com você novamente. Tudo certo. Tudo certo. Como que está o nosso Instituto do RIM? Graças a Deus, bem, com as portas abertas para um acolhimento das pessoas que precisam. Estamos mais felizes ainda porque a gente está dando internato também para os alunos de medicina da Unipar. Sério? Nós estamos com residentes lá passando, estagiando. Então a gente está com sangue novo. Nós estamos assim muito satisfeitos com essa novidade que aconteceu no Instituto do RIM nesses últimos meses. Começaram 2023 a todo vapor, com muitas novidades. Com muitas novidades. Que bom isso, bom saber. Doutora Sandra, semana passada na quinta-feira foi o dia mundial dos cuidados. O que foi essa campanha? Aliás, foi não. É a campanha. Porque ela continua nessa semana, Tamiris. O dia mundial do RIM, ele foi instituído em 2006 pela Sociedade Internacional do RIM, de nefrologia. A Sociedade Internacional de Nefrologia. E na quinta-feira, mais de 160 países estavam nessa campanha. Porque desde 2006, nós estamos fazendo essa campanha de divulgação com o intuito da prevenção da doença renal. Porque é uma preocupação mundial, e do Brasil também, a questão da doença renal crônica. Que é uma doença que ela vai evoluindo nos estágios iniciais sem sintomas. E quando a pessoa já começa a apresentar sintomas, já está muito próximo da necessidade de diálise ou de transplante. Então, a finalidade desse dia do RIM é divulgar, principalmente, os fatores de risco da doença renal crônica. Como fazer a prevenção, o diagnóstico precoce, para que seja tratado com antecipação e evitar que a pessoa venha necessitar de diálise ou de transplante. E é divulgar a importância de dois exames que são muito singelos, não são caros, são ofertados pelo SUS, que é a dosagem da creatinina e o exame parcial de urina. São dois exames muito simples e que ajudam bastante na detecção precoce da doença renal crônica. Agora, esse exame que a senhora falou dá para fazer pelo SUS, mas fazer aonde? Olha, normalmente as pessoas que solicitam os exames pelo SUS seriam nas UBSs, nas unidades básicas de saúde, nos postos de saúde e também aqueles que são atendidos no centro de especialidades médicas ou no SISA também é solicitado, esses exames são solicitados pelo SUS. Nessa semana, nós estamos acolhendo as pessoas que queiram ir lá no Instituto do RIM, na salinha de espera da hemodiálise, os alunos da Unipar, mais a equipe multidisciplinar do Instituto do RIM, vai estar essa semana já disponibilizando orientações, a medida de pressão e a solicitação também desses exames que eu mencionei. Agora, quem está com um pouco de pressa e quer fazer ou não quer fazer pelo SUS, nós estamos negociando com o laboratório para que possa dar um descontinho e a pessoa possa realizar. Não são exames caros, mas às vezes para a pessoa que tem dificuldade de pagar e não consegue pelo SUS, nós estamos em negociação com o laboratório da cidade, não vou citar aqui para não fazer propaganda, né? mas que a gente vai conseguir um desconto também, tá certo? Ótimo. Doutora Sandra, a senhora falou que às vezes o que aparece, os problemas renais que aparecem, eles são silenciosos. Sim. Agora, a pressão arterial, por exemplo, ela conta muito... Demais. É? Demais, Thais. A pressão tem que estar sempre normal. Eu hoje, até eu fui aferir a minha pressão, estava 12 por 8. Parabéns. Então, o normal da minha pressão é isso. E outro exame também que me preocupo muito, porque vocês sabem muito bem que eu fui doadora, né? De rim para minha filha, e que no Dia Internacional da Mulher fez 5 anos que ela virou uma estrelinha. Mas eu sempre procurei fazer o exame da creatinina e o parcial de urina. Esses dois exames, quer dizer que eu fazendo e a minha pressão arterial estando boa como está, graças a Deus, então eu não preciso me preocupar. Ou eu tenho que fazer algo mais? Olha, Thais, existem os grupos de risco para a doença renal crônica. Por exemplo, uma pessoa que tem pressão normal e que não faz abuso de medicação, principalmente de anti-inflamatórios, e ela faz um parcial de urina e faz uma creatinina, e dá normal, ela pode repetir daqui a um ano, né? Não precisa estar, vai se repetindo. Mas, normalmente, se aparecer alguma alteração, ela deve procurar um atendimento médico para que ela seja diagnosticada precocemente e receba o tratamento adequado, tá? Então, assim, existem aqueles grupos de risco para ter doença renal crônica. O principal, o diabetes, diabetes mellitus, é uma das causas muito prevalentes, muito importantes da doença renal crônica. A hipertensão arterial, a pessoa que já é idosa também, ela já tem uma predisposição para ter alteração renal. Aquela pessoa que tem um familiar que já fez diálise ou fez transplante, deve procurar, cuidar, deve cuidar, tentar fazer o diagnóstico precoce, né? E aqueles que, como eu já falei, fazem uso de anti-inflamatório por longos períodos, essas pessoas são um grupo de risco de ter doença renal. Outros também, a litíase, isso é, a pedra no rim de repetição também é uma causa que a gente tem que investigar para que não evolua para uma doença renal crônica, dialítica, mais para frente, né? Infecção urinária também. Infecção urinária de repetição, homens com problema de próstata, tá? Então, assim, a gente sempre fala, aqueles grupos de risco, se já tem um familiar que faz diálise ou já fez algum transplante, deve ficar atento, mais atento ainda. Mas, para a população em geral, é fazer a creatinina e a urina 1. E nós estamos pedindo aqui na nossa camiseta, creatinina para todos, né? Porque é um exame que não é muito dispendioso e ajuda muito no diagnóstico precoce da doença renal crônica. Legal, porque lá em Cascavel, até porque eu até comentei com a doutora que meus amigos médicos lá em Cascavel também estão numa campanha ferrinha, né? E o exame de creatinina lá está sendo gratuito, né? Foi gratuito, né? No dia, na quinta-feira. Legal se fizesse aqui também, né? Sim, mas nós vamos. Essa campanha é uma campanha anual. Todo ano a gente faz ela nessa segunda quinta-feira, que é a segunda quinta-feira de março, que é o Dia Mundial do RIM. Foi instituído esse dia como o Dia Mundial do RIM. Mas não é só nesse dia que a gente vai fazer prevenção. Não, é todos os dias. É 24 horas, eu falo. E nós, então, para as próximas campanhas, a gente tem a intenção de ter o auxílio do município, da Unipar, que agora está com os estudantes de medicina. E com isso, eu acredito que conseguiremos esses exames gratuitamente, sem ter que passar pelo SUS, né? Vamos torcer para isso. Que vai ser gratuito também, né? É uma forma. É uma forma. Então, é esse ano que a gente vai disponibilizar o pedido que a pessoa poderá fazer pelo SUS, o exame. E, por outro lado, ainda estamos em negociação para conseguir um desconto no laboratório, para que as pessoas, o maior número de pessoas, tenha essa facilidade de fazer o exame. Verdade. Nossa, eu fico muito feliz que vocês estão assim pensando. Bom, gente, eu não fiz nenhuma pergunta para ela que está aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. Talvez já respondeu tudo também, né? Por que razão a doença renal deve ser motivo de preocupação da população? Bom, a doença renal crônica, ela entra naquelas doenças crônicas não infecciosas. E essas, assim como a insuficiência cardíaca, diabetes, né? Essas doenças são causas de mortalidade precoce, quando não tratadas adequadamente. E 10 em cada 100 pessoas têm algum problema renal. Então, é altamente prevalente. E a gente quer pegar esse pessoal no início, né? Então, essa é a importância da gente querer fazer esse dia, por quê? Se você deixar esses 10 em cada 100 com doença renal, evoluir para uma doença renal crônica, vai ser muito difícil em termos de saúde pública também, porque o tratamento do doente renal crônico dialítico, que é aquele que já está numa fase mais avançada da doença renal, onde os rins já não conseguem mais filtrar o sangue adequadamente e necessita de um tratamento que a gente chama de terapia renal substitutiva, que é a hemodiálise ou a diálise peritonial ou o transplante renal, são tratamentos muito caros, né? Então, esses são tratamentos que também dificultam a vida da pessoa, porque eles têm que se deslocar para um centro de diálise três vezes por semana. É bastante difícil também para quem precisa fazer, né? Então, qual que é a importância da gente detectar precocemente? É tratar naquelas fases que não têm sintoma. Melhor sempre a prevenção, né? Que não têm sintoma. Existem tratamentos que se a gente não impede, pelo menos a gente retarda bastante a evolução da doença renal. Então, essa é justamente a finalidade desse dia e da importância, porque nós estamos falando aqui em Umarama, em todas as cidades do Brasil e, como eu já disse anteriormente, em 160 locais do mundo, em 160 países do mundo todo, né? Estados Unidos, França, todos fizeram na quinta-feira e dá esse plus, essa continuidade de orientação. Graças a Deus, né? Porque é como a doutora falou, o dia mundial, o exato da saúde do nosso rinzinho, foi semana passada, só que continua essa semana, continua todos os dias. Todos os dias é o dia da gente cuidar e prestar muita atenção no rim. Eu sou uma pessoa que, antes de acontecer tudo o que aconteceu com a minha filha, ter um problema renal, eu tomava refrigerante, suco industrializado. Hoje não tem nada disso na minha vida. Eu tirei, literalmente, o que eu gosto, a bebida que eu gosto, é um cafezinho e água. Excelente. Eu gosto. Eu sou apaixonada por um cafezinho, mas não tomo muito também, não. Mas água, água eu tomo bastante. Eu tomava tanta água, doutora, que eu achava que não fazia... Mas água demais também, o rim doem. Não, não, não tem que também exagerar, né? Eu exagerava. A gente deve tomar líquido, principalmente as pessoas idosas, que às vezes elas ficam... Elas não têm muita sede, né? E acabam se desidratando. Eu tomo por hábito até, né? E aí a gente tem que se atentar com o idoso, quem tem idoso em casa sempre está oferecendo um líquido, uma água. Eu tomava demais. Porque muitas vezes nem toma, mas também não precisa tomar demais, né? É, mas tomar menos e tomar mais também faz. De dois a três litros está ótimo. Então, eu tomava demais. Bom, eu vou para o comercial e eu já volto com a doutora, porque eu tenho mais perguntas aqui, eu já fiz tantas perguntas para ela, que está ficando essas aqui. Mas eu volto já já com as perguntas para ela. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Cicred, o atendimento é próximo, com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Proporcione para o seu dia a dia bem-estar e qualidade de vida através da aromaterapia com produtos naturais da loja Blanche. Óleos essenciais, águas perfumadas, hidratantes, sais de banho e infusores para fortalecer as defesas do corpo e reduzir os sintomas de estresse e ansiedade. Para acompanhar cada estação com estilo e conforto, a loja oferece para você belas peças para moda feminina que elevam a autoestima e completam qualquer look. Leve também para o dia a dia do seu lar novos aromas, fragrâncias e detalhes que vão deixar o seu ambiente mais leve, tranquilo e sofisticado. Se você busca por uma experiência inesquecível, visite a loja Blanche. Hoje eu quero passar para vocês a promoção que está acontecendo aqui na Casa Mato. As blusas de malha, blusas de verão. Agora você vai comprar com 20% de desconto à vista ou 10% a prazo. Nós temos as blusas de malha com manga. Nós temos as blusas em malha também sem manga. São blusas com aquela malha fresquinha, as malhas fruity, ou também no fio de algodão. Também colocamos na promoção os vestidos, os vestidos de malha, que você também vai escolher com a sua numeração. São vestidos que entraram na promoção também com 20% de desconto à vista ou 10% de desconto no prazo. Aproveite e venha conferir as nossas promoções de verão aqui da Casa Mato. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar falando com a doutora Sandra Mara Oliver Aguilar. Nefro. Uma nefro muito respeitada aqui na nossa cidade, hein? Um dia eu falei dela em outro estado e falo que ela é uma ótima médica. Vamos lá. Mas teriam outros fatores, doutora Sandra, de risco para a doença renal? Sim, aqueles que a gente já... Nós falamos. Já falamos. Mas obesidade também, o sedentarismo... A má alimentação. Má alimentação. As pessoas que têm doenças genéticas também, existem doenças genéticas, doenças hereditárias que passam de pai para filho, também são doenças de risco, de evolução, de uma doença dialítica, que a gente diz, né? Mas que tudo isso, quando a gente faz um diagnóstico precoce, dá para ir tomando várias condutas para que essa progressão não seja tão acelerada ou até fique estacionada. É? Doutora, muita gente fala assim, eu não sei, você deve ter ouvido muito já, mas a minha filha chegava, doutor, eu não consigo tomar água. Eu tenho enjoo da água. O que fazer? Olha, não é água, a gente tem que tomar líquidos, né? E líquidos, obviamente, líquidos saudáveis. Refrigerante não é um líquido saudável. A gente pode beber num aniversário, numa festa, óbvio, ninguém vai ficar sem tomar refrigerante. Porém, há várias maneiras de ingerir líquidos sem ser a água. Chá, sucos de frutas naturais, né? Então, existem várias opções, principalmente sucos e chás, para quem não gosta de tomar água pura. Tem bastante chás. Agora, também tem uma coisa, né, doutora Sandra? Ah. Não é porque, assim, toma chá que ajuda. Não é todo chá também que faz bem para a gente, né? Olha, esses chás... Ou todos os chás. Não, esses chás que a gente normalmente toma, por exemplo, de camomila, erva doce, de boldo, quando está de ressaca, né? Tem esse... Mas existem alguns chás também que são medicamentosos. Tem conta. Medicamentosos, assim como os medicamentos industrializados, podem fazer mal. Então, de modo geral, esses chás que as vovós davam para a gente, O chá da vovó que a gente fala. Isso daí não faz mal. Um chá de hortelã, um chazinho de... Era uma cidreira. Cidreira. Aquele vermelhinho, que agora eu esqueci o nome, que também gosto de tomar. Ai, tem vários. Hibisco. Ai, tem vários chazinhos maravilhosos. Então, no lugar de água, pode tomar um chazinho e suco, né? E diga-se de passagem, chá sem açúcar, né? De preferência. Porque só o sabor da erva, ele já é agradável, né? Verdade. Você já ouviu muito isso, que a pessoa tem enjoo da água, que não gosta mais? Olha, algumas pessoas sim, mas a maioria não. É falta de costume mesmo, né? Eu também acho. Que é falta de costume. Falta de costume. Mas falando em líquido, eu já ouvi muito isso, viu? Já ouvi muita gente falar. Cerveja é uma ótima opção para o rim. E daí? Não, veja. Tudo que é demais, Tameres, sobra, né? A pessoa beber uma cervejinha para se distrair, para comemorar, é uma coisa, agora... Uma vez ou outra, viu? Não é todo dia. Tomar cerveja para tratar a rim, eu acho que é um pouco de desculpa, né? Da pessoa que quer beber. Então, assim, a cerveja, ela acaba sendo diurética, porque ela tem duas funções. Uma que vem a água junto com... é o líquido da cerveja. E outra que, como ela tem álcool, o álcool bloqueia o hormônio antidiurético no rim. Então, faz com que a pessoa urine mais, né? Acho que está soltando mais a urina. Então, mas não é remédio para a rim e a cerveja. A cerveja é uma coisa para a gente... Para a recriação, tomada com moderação. Uma vez ou outra, com amigos, né? É gostoso, né? Agora, tomar como remédio cerveja, não... Uma bela desculpa, né? Eu não prescrevo. Não, nem deve. Eu não prescrevo. Tem como a gente tratar... como prevenir a doença? Tem como prevenir, doutor? Tem como prevenir. A doença precoce, né? Como que a gente previne? Primeiro, quem é hipertenso, quem tem pressão alta. Tratar a pressão alta. A pressão alta também é uma doença silenciosa. A pessoa não sente. Só quando ela está muito alta, às vezes a pessoa tem dor de cabeça, tem um zumbido no ouvido. Mas tem pessoas hipertensas que medem fortuitamente a pressão arterial e está lá em cima. E a pessoa que fica hipertensa por um tempo muito prolongado, ela poderá desenvolver uma doença renal crônica. Então, uma das prevenções é tratar muito bem a pressão alta. Segundo, aquela pessoa diabética, ela deve se cuidar muito bem, porque a diabetes, com o tempo, ela acaba também se associando à hipertensão. E a diabetes é uma doença que ela não causa problema só no rim, ela causa problema em tudo. No coração, nos nervos, na cabeça. Há tantas coisas que podem acontecer com o diabetes mal cuidado. Então, o diabético cuidar bem. Então, ter uma dieta saudável, com pouco sal. Ingerir líquido, evitar automedicação, evitar usar anti-inflamatório bastante. Os exames contrastados, esses exames que a gente faz tomografia, raio-x com contraste. Sempre tomar um cuidado de ingerir bastante líquido, se hidratar antes desses exames. Então, essa seria que a gente se previne antes de ter. Aquele que já tem algum tipo de doença renal, porque tem algumas doenças que são, que aparecem sem ter essas causas, a diabetes, a hipertensão. Tem alguns tipos de tumor que podem dar doença renal. Outras doenças que a pessoa começa a perder proteína na urina. De uma hora para outra, que a gente chama de glomerulonefrite, às vezes sem ter uma causa aparente. Então, nesse caso, tratar muito bem, procurar assistência médica, receber orientação adequada e seguir aquilo que o médico, o nutricionista falar, que com certeza vai fazer uma bela de uma prevenção da doença renal. Olha só quantas dicas importantes aí da doutora. Doutora, para a gente encerrar, na sua clínica, claro, é o Instituto do Rim. Muitas pessoas que lá frequentam fizeram o transplante. Fala um pouquinho a respeito do transplante. Transplante é a solução? Olha, a partir do momento que a pessoa tem uma doença renal crônica, e ela evolui, que a gente chama de uma terapia renal substitutiva, quer dizer, a gente vai substituir o rim original que a pessoa tem por um outro tratamento, que pode ser a hemodiálise, pode ser a diálise peritonial ou o transplante renal. O transplante renal é também um tratamento. A pessoa tem que continuar tratamento, não é como você trocar um pneu de um carro, você tira um pneu que está velho, põe um pneu novo e resolveu. Não é. A pessoa tem que continuar se cuidando, tem que continuar se tratando. Obviamente, o transplante tem suas indicações e acaba dando uma qualidade de vida bem melhor do que a diálise, principalmente para um paciente jovem, paciente que trabalha. Hoje ainda é a melhor terapia, quando bem indicada. Agora, há pessoas que se adaptam muito melhor nos tratamentos de diálise do que no transplante. Então, o que eu quero dizer? O transplante é ótimo, sim. A gente deve procurar o transplante, principalmente as pessoas doarem os órgãos, quando são, tem algumas eventualidades que a pessoa pode doar um órgão depois de falecido, né? Que a gente tem a preferência hoje por doador falecido ou doador vivo. Mas, de qualquer forma, a pessoa que transplanta, os problemas dela não se resolveram com o transplante. Claro que não, não acabou. Ela continua tendo que fazer um tratamento também para o resto da vida, se cuidando, tomando medicação. A grande vantagem é que não fica mais ligado numa máquina, não tem que ficar três vezes por semana indo no centro de diálise. Mas, de qualquer forma, o transplante também a pessoa tem que continuar se cuidando, para que dê um bom resultado. Às vezes, mesmo se cuidando, pode ocorrer rejeição, pode ocorrer outras eventualidades, mas a pessoa pode mudar de terapia, estava transplantado, às vezes perde um órgão, volta para um tipo de diálise que vinha fazendo, né? O importante é se cuidar. Sempre. Sempre. É, porque a partir do momento que você tem o enxerto, é lógico que você tem que tomar supressores para o resto da vida. Enquanto está aí, você tem que tomar para manter o seu enxerto com qualidade. Mas, os cuidados continuam. Como diz o capitado, os problemas não acabaram. Está aí, você tem que cuidar. Cuidar é cuidar muito bem. Doutora, eu quero te agradecer imensamente por você ter aceito o nosso convite. Aliás, a doutora Alíria, vou mandar um beijo para ela, né? Ela entrou em contato comigo. É, porque ela até perguntou se a gente podia falar sobre o assunto. Nossa, o programa da Tamir sempre está aberto para esses assuntos, né? Qualquer assunto, assim, que interessa para a população. Mas, muito obrigada mesmo pelo teu carinho, pela tua atenção, porque sempre que você vem, você traz novidades e você vem trazer também como que as pessoas, a população, deve se cuidar. A prevenção. O cuidar sempre é a melhor prevenção. Tamiris, eu quero agradecer você, quero agradecer a sua audiência também por essa oportunidade de falar um pouco sobre a prevenção da doença renal. Eu acho que nós, como médicos, a gente sempre tem que ter essa visão de prevenir e de incentivar as pessoas, de um modo geral, a ter uma vida mais saudável. Então, agradeço a oportunidade. Nós tivemos o Dia Mundial do Rim no dia 9, mas o dia de prevenir são todos os dias, né? Então, a gente espera que para o ano que vem a gente esteja aqui novamente falando sobre essa importância que é a prevenção. Sempre venha quando tiver novidades, por favor. Obrigada. Eu vou para o comercial e na volta eu estou na cozinha. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Cicred, o atendimento é próximo, com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Proporcione para o seu dia a dia bem-estar e qualidade de vida através da aromaterapia com produtos naturais da Loja Blanche. Óleos essenciais, águas perfumadas, hidratantes, sais de banho e infusores para fortalecer as defesas do corpo e reduzir os sintomas de estresse e ansiedade. Para acompanhar cada estação com estilo e conforto, a loja oferece para você belas peças para a moda feminina que elevam a autoestima e completam qualquer look. Leve também para o dia a dia do seu lar novos aromas, fragrâncias e detalhes que vão deixar o seu ambiente mais leve, tranquilo e sofisticado. Se você busca por uma experiência inesquecível, visite a Loja Blanche. Hoje eu quero passar para vocês a promoção que está acontecendo aqui na Casa Matos. Camisa masculina, camisa manga longa, que agora está por R$ 99,90. Essa camisa você comprava a partir de R$ 140, R$ 160, R$ 220, e nós colocamos agora na promoção, são várias estampas, tem camisa lisa também, todas essas daqui nessa arara por R$ 99,90. Aproveite e venha buscar a sua. Aproveite e venha buscar a sua. Porque hoje nós vamos fazer este prato maravilhoso. Você nunca comeu almôndegas igual a estas que eu vou fazer no dia de hoje. Carne moída, queijo, mandioca, uma delícia, creme de mandioca. Ah, e para ajudar um pouquinho, eu fiz mandioca à milanesa para vocês também, para completar este prato maravilhoso. Então, vamos à nossa receita no dia de hoje? Pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou na minha cozinha esperando por vocês, porque hoje nós temos uma culinária deliciosa, muito gostosa. Eu acho que você nunca comeu igual, viu? Almôndegas. Mas na minha almôndegas, o que eu faço? Vai carne, eu já temperei, gente, já adiantei umas coisas aqui, porque o nosso tempo não é tão longo. Você tempera bem a carne moída, com todos os temperos que você quiser. Daí você coloca na sua mão, você coloca queijo, e você coloca mandioca. Sim, mandioca triturada. Você faz um creme da mandioca, e a nossa mandioca aqui cozinhou muito bem no dia de hoje. Bom, eu vou fazendo e vou falando para vocês mais ou menos. A mandioca, você sabe que cozinha na água, com sal e zéfinê. E está pronta. A nossa aqui cozinhou bem. Então, eu já adiantei aqui uns bolinhos, tá? Aqui estão prontinhos, se não demora muito. Bem temperadinhos. Eu coloquei 300 gramas de carne moída, coloquei meia cebola de cabeça grande, você pode colocar uma média, bem trituradinha, três dentes de alho, bem cortadinho, miudinho, pimenta, sal e pimenta. Eu coloquei a pimenta, que eu gosto muito, que é a calabresa. Mas você pode colocar uma outra pimenta, se você quiser. Também, se não quiser, não precisa pôr. Eu coloquei uma gema, só uma gema, sem a clara também. Bem, então, eu vou fazer aqui, eu vou explicar pra você como que eu fiz. É meio chatinho, viu? Então, como eu já dei uma adiantada aqui, a nossa carne moída já está bem temperadinha, você vai pegar uma quantidade de carne, tá? Você vai pôr aqui na sua mão. O óleo já está aquecendo. Isso aqui fica uma delícia, vocês vão adorar. Então, você faz isso aqui, né? Na sua mão, ok? Daí, você vai colocar esse filetinho aqui de queijo, você vai colocar aqui dentro, ok? E você vai colocar dentro um pouquinho de creme de mandioca. E essa mandioca ficou muito gostosa. Sabe o que eu fiz? Cozinhei a mandioca bem cozidinha. Olha só que maravilha. Olha, gente. Tá? Daí, você fecha bem. Bem fechadinho. Ok? Vamos colocar aqui. Eu cozinhei a mandioca, triturei ela e coloquei uma colher de manteiga. Ok? Uma colher de manteiga. Daí, fica bem aveludada, sabe? A mandioca. Bem gostoso mesmo. Então, aqui nós vamos fazer esse buraquinho aqui. Vamos colocar um filetinho de queijo. Delícia. Você nunca comeu isso? Gente, eu falo que isso aqui é um prato completo, né? Porque a mandioca é um tubérculo e a mandioca, ela sustenta. É muito bom. Então, aqui. Agora, você puxa. Se caso você puxar aqui e não dê certo a carne, o que você vai fazer? Um pouquinho de carne aqui em cima e você vai cobrir bem. Ok? Olha que maravilha. E torcer pro queijo não estourar também. Bom, eu já coloquei o óleo aqui pra aquecer, mas eu vou aumentar aqui o óleo enquanto eu termino de fazer isso aqui. Isso aqui. Eu deixei o queijo pro lado de cá, ficou difícil. Vamos fazer o rolinho do nosso queijo mussarela. Tô usando mussarela. Temperatura, ambiente de preferência, tá? Tudo. Aqui eu coloquei cebolinha verde também. É bem gostoso. Agora, você puxa pra cá. Puxa aqui. Puxa pra cá. E você faz o bolinho. Gente, tem pessoas aí perguntando pra mim dos sequilhos de fubá. Então, a qualquer momento, nós estaremos fazendo os sequilhos de fubá pra vocês sem glúteos, sem lactose, tá? É uma receita que eu desenvolvi, na verdade, e que deu muito certo. É bem crocante mesmo. Aqui está. Esse aqui vai ficar meio grandinho, mas a gente vai fazer só um aqui. Porque senão vai ser dois pequenos. Eu sempre falo que o último da massa, quando você faz alguma coisa em massa, você... O grande sempre é o meu. O último. Ninguém pega, porque senão eu brigo. Gulosa é gulosa, né? Aqui é o nosso creme de manchoca. Olha, eu comprei essa mandioca e fiquei com muito medo, porque a mandioca, ela não cozinha bem, né? No inverno. Mas tudo bem, que já passou o nosso frio. Mas a mandioca que eu comprei cozinha muito bem mesmo. Bom, aqui... Deixa eu pegar todo esse temperinho aqui. Colocar aqui. Vamos tirar esse de cena. E vamos fazer o seguinte. Vamos passar aqui. Aqui. Vamos colocar... Aqui. E vai assim até o fim, tá? Então, o que que eu já estou fazendo? Passa no ovo e... na farinha de rosca. Tá? Farinha de pão, que a gente fala, né? E vamos indo. E... Passa. E vamos fritando. Então, o segredo é isso. Você fez o bolinho, fez as almôndegas, você passa no ovo e passa na farinha de rosca. Não tem erro, gente. É bem interessante mesmo essa receita. Uma receita, eu falo que ela é uma refeição, porque tem a mandioca, né? Tem o queijo e tem a tubérculo, tem a proteína, tem a proteína da carne e... Óleo bem limpinho, tá? Porque se você faz num óleo que já está ranço, um óleo velho, não fica legal. Então, vai assim, até o final. Frita tudo. Ó, fritinho. Vamos colocar no papel toalha. Deixa ficar bem fritinho. O queijinho está querendo sair, mas ele está proibido. Aqui. Olha só o queijinho, está vendo o fio. Bom, aqui estão as almôndegas. Agora, eu vou fazer uma mandioca à milanesa para completar o nosso prato. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte. aqui sobrou um pouquinho de ovo onde eu passei as almôndegas. Lembra? Eu quebrei mais um ovo aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma massinha. Eu vou fazer uma massinha aqui, bem rapidinho. e vou fritar a mandioca na mesma gordura das almôndegas. Não precisa ser diferente. Mas se você quiser mudar, fica tranquilo. Ok? Então, você vai mexer bem isso aqui. vai colocar um pouquinho de sal. Mexe bem mexidinho. Eu vou colocar um pouquinho de água nessa massinha porque ela tem que ficar mais macia. Tá? Então, você faz isso aqui. ovo, trigo, cebolinha e um pouquinho de pimenta. Eu gosto muito de pimenta. Eu vou colocar um pouquinho de água aqui. Eu fiz, então, essa massinha. Dois ovos, três colheres de farinha de trigo e sal, cebolinha verde e pimenta. como você quiser. Se você não quiser, também, tudo bem, tranquilo. Não precisa fazer. Eu gosto muito dessa mandioca. Isso aqui é tradição na família. Então, coloca aqui, porque daqui já vai para a frigideira. A gordura está quente. Olha que espetáculo que fica. Agora, vamos aumentar o fogo e vamos colocar a nossa mandioquinha. A nossa mandioca milanesa está prontinha. Tá? Agora, vou colocar no papel para tirar um pouquinho da gordura, né? direktamento e Agora vou experimentar, é a hora mais especial da nossa cozinha, é a hora que a gente vai experimentar a nossa culinária. Eu vou pegar um pedacinho só, vou pegar uma almôndega, ok? A mandioca milanesa, eu sei que ela fica boa porque a gente já faz há muitos anos. Delícia. O bolinho, as almôndegas, super cheirosas, porque elas estão bem perfumadas, porque eu temperei umas três horas antes. Para pra pensar num prato delicioso, é esse aqui que nós estamos levando até vocês com muito amor e com muito carinho. Faça em casa, eu tenho certeza que a família vai adorar. E o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez, obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. Eu volto numa próxima oportunidade com mais uma edição do programa da Tamires e sempre trazendo informações, como a doutora Sandra esteve aqui no programa hoje, ela veio trazer essa novidade sobre o que aconteceu na quinta-feira da semana passada, a campanha, né? Da saúde do nosso rim e que estende por esta semana, todos os dias. Que Jesus abençoe você, a sua família e até uma próxima. Tchau, tchau.